Eita galera, o forró! Vai começar o forró agora! Com o Pissanau, o ferro, o ferro! Puxa, atenção, atenção! Eita sucesso, fez em todos! Eita galera, você não ouvir! Puxa, atenção! Tira, vai! E a galera tá no fez, mas já voltamos A sede é dividida, a gente bateu A galera tá no fez Uma dama, tá cheia dos de menino Que dama puxa No prazo Eita galera, vocês Podem, eu vi no canal O caário tá no fez Uma dama, tá cheia dos de menino A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL